Para todas as mina firmeza, para todos os lá da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! Me manda pra cá, quem tá no meio, já sabe o que eu preciso fazer família. Oh, 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 e se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em pé, em pé, em pé. Você não é essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em pé, em pé. Oh, 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 oh. A Barra da L co-aralha, é um caroalha, é um caralho, é um caralho. Oh, 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 oh. Uau, 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 ue, uai, 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 uai. Eu rimo e eu trago o B.O., eu faço esse freestyle e agora eu vou ser o melhor. Na minha frente você vai ser o pior, eu sou igual uma águia, observando tudo ao meu redor. Por isso que você já tá na rédea, não enxergo nada não, tenho minha visão que é periférica Ou não, no improvisado, que se o MC quisesse eu batia de olhos fechados Até por isso a rima é inteligente, Julie que tá fazendo freestyle você sabe, intermitente Por isso minha rima é inteligente, de olhos fechados, o que o olhos não vê o coração não sente Ei, nós tem raciocínio e sempre vai exercendo essa rima de domínio Porque minha rima é sempre com raciocínio, visão periférica, primeira periférica Com visão de condomínio, porque agora, mano, eu vim te amassar E simplesmente ela falou que é águia, vai voar, no caso, você não tá pronta pra esse ringue Você tá com peito de polvo ou com asa de stilingue, pronta pra te acertar Mano, eu vou amassar, porque, mano, você não tá preparada para rimar No caso, ela não vem fazer hip hop, ela rimando, só manda dança de tiktok Sabe por quê? Eu vou percebendo, você observa demais, Julie, observando demais e rimando de menos Barulho pra batalha, família! É isso, na ordem de quem começou, barulhos e barulhos para Julie! Computado, diferentemente, Dracan! Eu vou pedir só mais uma vez, que eu achei uma leve discrepância, mas vamos lá Barulhos e barulhos para Julie! Computado, Dracan! É isso, Dracan, um a zero, mas nada está perdido, porque tudo que vai! Volta! Tudo que vai! Volta! E o beat DJ mais, saiu! Cadê? Cadê? Geral com a mão pro alto! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA Yeah, 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 yeah Me respeite, rap você freeze Olha como que essa mina brava Então nela não pise E nessa mina só não pise É a linha do Equador Mas a minha rima é equalize Tipo pitch Já que falei que é do gobo terrestre Por isso que na rima Você que nunca investe Faça o meu freestyle nesse beat Sabe que a Julie vai mandando Essa rima sem limite Calma que o verso é sem limite Eu só falei que tinha vários Meridiano Tá aqui a Greenwich Greenwich Que não sabe contar Não sou professor Mas eu vou ter que te ensinar Você mandou cinco Era quatro Falou de Groove Street Então agora eu não dou palpite Ou de globo terrestre Eu vou matar essas É povinho Foda-se o globo terrestre O mundo é pouco pra mim Sabe por quê? Agora eu não dou trabalho Você trampou no camelô Porque você é falsa pra caralho Não, cuzão Eu era camelô Porque eu não tinha opção Por isso que você vai tomar Sua meu irmão E eu não faz Faz isso Porque eu não tinha opção Direi o mundo Meu sonho tava na palma Da minha mão Meu sonho na palma Da sua mão Ou tava sendo conduzido Por um empresário cuzão Sabe por quê? Minha rima é na sessão Você não tinha opção Ou você que não queria Rimar no vagão Não Eu não sou otária Sabe que rimando a Julie É que manda nessa área Se eu não falar De visão Tô nessa área É porque você não tem visão E a Julie é visionária É Você é visionária Mas seu olhar é tão falso Quanto o olhar da empresária Porque eu sou emicida Eu tenho o olhar da rua E olhando na minha retina Até as falsas recuam Ei Você me dá nojo Isso é improviso E agora tô no esbocho Filha de empregada Você me dá nojo Tô acostumada com pano de chão Mano Passa pano de chão Pra matar de escroto Como tirou o grito dos outros Mano Pra mim essa rima foi preservada Porque pra mim não tá rimando nada Sabe por quê? Eu vou matar isso assim E ninguém passa pano de chão Pra limpar as merda que cê é E aí família Barulho pra batalhar É isso Na ordem de quem começou Barulhos e barulhos Para a Julie Computado Diferentemente Drakai Eu vou pedir só mais uma vez Só pra gente tirar Na mãozinha direto Então é isso Mãozinhas para a Julie Família Isso Julie Próxima fase Mais muito barulhos Para a Drakai Família Drakai Drakai